Aliás, eu vou trazer um assunto para a gente poder repercutir na sequência com Uribe, assunto que vem de Brasília, às 9 horas e 56 minutos. O Palácio do Planalto está passando por uma varredura de segurança. A gente viu dias atrás a PF indo atrás de grampos para ver se não tem algum, sei lá, um gravador, algo captando imagem ali escondido. Já tivemos até imagens inusitadas de equipe varrendo sal grosso na porta de ministério e tudo mais. A nossa equipe flagrou profissionais circulando no quarto andar do prédio, no gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República. O local também está passando por trabalhos de reparação, Gustavo Uribe. É tipo quando alguém se muda para uma casa nova e aí de vez em quando tem de... É esse tipo de reparo que a gente está falando, Uribe? Tem de dar uma ajeitada numa parede, não sei o que é um vidro que está trincado. Além do sal grosso que a gente já viu, que foi passado, que foi vovarendo, vovarendo, vovarendo. É aquela infiltração, Elisa, que nasce no teto do banheiro e que precisa ser modificada. Eu e a Basília Rodrigues apuramos que a varredura deve continuar até o final dessa primeira quinzena de janeiro e ainda não foram encontrados grampos ou escutas. Essa varredura tem sido feita em tapetes, banheiros, ares condicionados, telefones e também quadros. Por enquanto, nada. E ela é realizada não só aí no Palácio do Planalto, mas nas duas residências oficiais da Presidência da República. A Granja do Torto, que é um pouquinho mais afastada, é a Casa de Campo e o Palácio da Alvorada, onde reside a família presidencial. Por causa desses reparos, por exemplo, mudança do tampo dos banheiros, estofamento de cadeiras e sofás, vai demorar um pouquinho para a família presidencial se mudar para o Palácio da Alvorada. Eles devem se mudar no final de janeiro e início de fevereiro. Por enquanto, não foi achado grandes coisas, por exemplo, como objetos ou pegadinhas. Houve uma sala que foi achada trancada, mas aí não é uma questão de foi trancada para ser uma pegadinha, não. Existe o chaveiro do Palácio do Planalto, que fica com todas as chaves. Então, como ela foi trancada, possivelmente porque o funcionário quis garantir a segurança da sala, onde há computadores e papéis, ele entregou para o chaveiro do Palácio do Planalto, que acabou abrindo a sala. Esse aí, que a gente vê na imagem, é o gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República. O que é a Secretaria-Geral, Elisa? É o Ministério que é responsável por fazer a zeladoria dos palácios do governo e a porta de entrada de movimentos sociais na Presidência da República. Aí, nessa sala também tem uma mesa, que era a mesa de reuniões de Juscelino Kubitschek, o JK, o primeiro presidente que morou no Palácio da Alvorada, que despachou no Palácio do Planalto. Essa mesa tem um tampão de jacarandá, é uma mesa histórica. Ela estava, na época de Dilma Rousseff, em exposição no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Mas, na gestão de Michel Temer, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, quis utilizá-la. Então, ela foi restaurada e colocada na Secretaria-Geral da Presidência da República. Mas, no novo governo, ela deve ser retirada novamente, porque é uma preocupação de que a utilização dela pode desgastar este tampão de jacarandá. Então, ela será renovada e voltará a ficar em exposição no Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde ocorrem os eventos presidenciais, as posses que nós vimos nos últimos dias. Onde ficavam os manequins com as roupas de Michele Bolsonaro e também Jair Bolsonaro, com as roupas que eles usaram na posse, é o mesmo lugar? Não, esse é o hall monumental, é a entrada do palácio. Sobe-se um lance de escadas, tem o Salão Nobre, onde estão as cerimônias. Onde, por exemplo, a gente viu a cerimônia de Marina Silva, vimos a cerimônia de Simone Tebet. Lá também havia um quadro, uma pintura, Orixás, de Dijanira da Mota. É um quadro que é um dos maiores patrimônios da Presidência da República. Ele tinha sido retirado quando Jair Bolsonaro assumiu o cargo por uma questão dos funcionários quererem agradar Michele Bolsonaro, que era evangélica. É um quadro que acaba apresentando divindades do candomblé. Este quadro está em exposição aqui no Brasília, no Museu da República, e voltará a ser exposto no Salão Nobre em fevereiro. Houve, inclusive, a identificação de alguns furos no quadro de canetas. Então, ele está sendo restaurado para ser reexibido no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Então, essa vistoria ainda não encontrou grampos. Inclusive, Elisa, uma outra curiosidade. Na sala, no gabinete presidencial, no telefone, há um aparelho anti-escuta. Ele foi instalado por Michel Temer. Depois de ter aquela escuta de Michel Temer com Joesley Batista no Palácio do Jaburu, que aí iniciou aquele processo de desgaste. Houve, inclusive, a possibilidade de afastamento de Michel Temer da presidência da República. Este anti-escuta continua no telefone do presidente da República. E ele funciona da seguinte forma. Quando alguém vai tentar gravar uma conversa naquele telefone, fica praticamente igual a voz do Darth Vader. Um monte de barulhos para que você não consiga gravar, justamente. Ele tem, ele existe, ele foi instalado no telefone do gabinete do presidente da República. Você tem isso também, Uribe, no seu telefone? Eu deveria ter, né? Porque as conversas aqui, muitas vezes, não são muito republicanas.